Música Para trabalhar o conjuntinho infantil de boina e luva, eu vou usar um novelo do cupcake confete da Círculo. Ele vem com cores bem bacanas, que você vai poder escolher aí, conforme o seu gosto ou o pedido da sua cliente. Vou usar também agulha para crochê número seis. Essa aqui é a agulha Candy, é uma agulha toda de plástico, bem leve, e que dá um conforto bem bacana pra gente crochetar. Ela vem nesse estojinho das numerações dois a seis, e o estojo aqui, a cartelinha, ela tem um preço super bacana. Então, é um produto que compensa muito pra gente ter, porque aqui tem as numerações de agulha que a gente mais usa. Bem, e tanto a coleção do cupcake e o estojinho aqui, a cartelinha de agulhas Candy, quanto tudo que você precisa pra confeccionar as suas peças, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar pra vocês aqui em cima no vídeo o link do Mega Armarinho, pra que você conheça a loja e confira todas essas novidades. Pra efetuar a sua compra, é bem fácil e rápido, e você recebe aí na sua casa com toda a segurança. Bem, agora que a gente já conferiu a lista, vamos dar início à nossa aula. Inicio a boina fazendo cinco correntinhas, fecho unindo a primeira à última que fizemos. Ficamos com essa argola, agora eu subo três correntes que eu já conto como o primeiro ponto, e aqui dentro da argola eu trabalho até completar 16 pontos altos no total, já contando as correntinhas. Então, temos um, dois, três, até completar os 16. Completei os 16, fecho a carreira com um ponto baixíssimo. Na segunda carreira, inicio também fazendo três correntes, volto nesse primeiro ponto e faço um ponto alto. Então, fiquei com dois pontos altos no primeiro ponto, já contando as correntinhas. Próximo ponto, mais uma vez, dois pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Próximo, dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Então, dois pontos altos pra cada um dos 16. Ao final da carreira, teremos um total de 32 pontos altos. Carreira finalizada. Agora, vamos trabalhar da seguinte forma. Na carreira de baixo, nessa carreira de base aqui, nós fizemos dois pontos altos juntos em cada ponto da carreira de base. Agora, trabalhamos dois juntos no mesmo ponto. No mesmo ponto, o próximo, trabalhamos um ponto alto em relevo. Passo a agulha por trás do ponto, estico bem a laçada e trabalho o meu ponto alto em relevo. Próximo, dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Próximo, um ponto alto em relevo. Passo a agulha por trás do ponto, estico bem a laçada e trabalho o meu ponto alto em relevo. Próximo, dois pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Então, dessa forma em volta de toda a carreira. Dois juntos, um em relevo. Dois pontos altos juntos, um em relevo. Dois pontos altos juntos, um em relevo. Finalizei a terceira carreira e já iniciei a quarta. Onde vamos trabalhar seguindo a mesma contagem de ponto. Onde eu tenho relevo, eu faço relevo sobre relevo e onde eu tenho ponto alto, eu faço um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Relevo sobre relevo, ponto alto sobre ponto alto. Não temos mais aumento, não temos mais dois juntos. Então, vamos seguir dessa forma por mais três carreirinhas. Essa, mais três. Então, temos aqui, ó, uma, duas, três, quatro. Então, eu vou fazer essa quarta, depois mais três. Ficando no total com sete carreiras. Sendo que essas quatro carreiras, essa que estamos confeccionando e as outras três, sempre seguindo essa mesma contagem. Dois pontos altos, um em relevo. Dois pontos altos, um em relevo. Até completar as sete carreiras no total. Finalizei as sete carreiras de base. Agora, eu vou dar o formato de boina. Então, eu faço os dois primeiros pontos altos trabalhando normalmente. O primeiro relevo também, trabalho relevo sobre relevo. Quando eu chego nos dois próximos pontos, eu pego no primeiro a laçada da frente, no segundo a laçada de trás do ponto. E faço um ponto alto. E já vou diretamente no relevo, fazendo relevo sobre relevo. Então, onde eu tinha dois, fiquei apenas com um. No próximo espaço aqui, onde eu tenho os dois pontos, eu trabalho ponto alto sobre ponto alto. Dois pontos. Então, uma a gente diminui, o outro não. Um sim, um não. Então, aqui eu fiz os dois, faço relevo sobre relevo. Fiz os dois aqui, aqui eu faço a diminuição nesses outros dois. Pego a laçada da frente do primeiro e a laçada de trás do segundo. E trabalho o meu ponto alto. Onde eu tinha dois, fiquei apenas com um ponto. Ponto alto sobre ponto alto. Como eu fiz diminuição aqui, nesse outro espaço, eu trabalho os dois pontos altos normalmente. Relevo sobre relevo. E agora, como eu fiz os dois altos anteriormente, agora eu faço a diminuição. Laçada da frente no primeiro, laçada de trás no segundo e fecho os dois juntos com um ponto alto. E assim eu caminho em volta de toda a carreirinha. Finalizei a carreira de ajuste e a gente já começa a ter o formatinho de boina. Agora, eu sigo ponto alto sobre ponto alto e relevo sobre relevo. Onde eu tenho um ponto alto, eu trabalho um ponto alto agora depois do ajuste. A seguir, eu já tenho o relevo. A seguir, dois pontos altos. Depois, tenho o relevo. Depois, um ponto alto. E dessa forma, eu sigo por toda a carreira. Finalizei a carreira. Agora, vou trabalhar o acabamento. Um ponto baixo pra cada ponto da carreira de base. E dessa forma, eu trabalho por quatro carreiras. Fazendo um ponto baixo pra cada ponto da carreira de base. Quando eu finalizar as quatro carreiras, eu volto pros acabamentos finais. Aqui, já finalizei as quatro carreirinhas em ponto baixo. E agora, eu vou fazer um acabamento com uma florzinha. Uma florzinha bem simples, que eu vou colocar uma pérola no centro. Então, eu faço quatro correntes. Fecho com ponto baixíssimo. Subo duas correntes, que eu já conto como um ponto baixo. E aqui dentro dessa argola, eu trabalho mais onze pontos baixos. Então, contando as correntinhas como um ponto, ficaremos, ao final dessa primeira carreira, que é o miolinho da flor, com doze pontos baixos. Finalizei os doze pontos, trabalho três correntinhas, pulo uma corrente de base e na próxima prendo um ponto baixo. Três correntinhas, pulo uma de base, na próxima prendo um ponto baixo. E dessa forma, eu circulo aqui toda a carreira até completar seis argolas. Finalizei as seis argolas, vamos para as pétalas. Faço um ponto baixo, uma corrente e cinco pontos altos. Dois, três, quatro e cinco. Uma corrente e um baixo. Eu repito essa mesma contagem argola por argola, ficando ao final da carreira com as seis pétalas. Finalizei a florzinha, seis pétalas, e eu vou colocar ela do ladinho, assim, na boina. Eu vou usar aqui a cola universal pra colar a flor na boina e também para colocar a pérola depois. Mas você também pode costurar sem problema nenhum. Aqui eu vou usar essa pérola modelo florzinha. Mas você pode usar também vários tipos de pérola. Meia pérola, pérola com furo, pérola maior, pérola menor. E toda essa variedade você também encontra no mega armarinho. Bem, então agora eu venho aqui, pego a minha cola. E eu vou passar assim, no miolo, eu passo aqui um filete de cola em volta de todo o miolinho. Eu não passo nas pétalas porque eu quero que as pétalas fiquem soltinhas. Então aqui agora eu aguardo cinco minutinhos e volto pra aplicação da pérola. Já aguardei o tempo de secagem, eu venho com a pérola e aplico cola na parte central e coloco a pérola bem no miolinho. Agora é só esperar novamente mais cinco minutinhos e teremos a nossa peça prontinha. Tchau!